Não! Desculpa aí, tá? É porque você tava com a mão no dinheiro, que é sujo, né? Você, com a mão na cutícula, e você sabe onde você tava com a mão, né? Muito pequenininha. Ai... Aroma o berço, dormiu? Dormiu? Aroma o berço! Como se alguém teve você morrer.. Que otra pessoa shampoo Rhodes? 19 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 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 ACT. Airbew proposals sociaiscol corner links, tips e innovations and opinions berê-la-la-la-la. Como ficourdia Acopenacheve A verdade é que um bebê só dorme quando ele quer. Era a minha primeira saída depois de dois meses trancada em casa. Eu tava só indo fazer a unha, mas dentro de mim era como se eu estivesse indo a Paris. Vem devagar, tá bom, mozinha? Ela tá rindo pra mim, olha. Ih, não pega não, ela tá enjoadinha. Ai, mas eu sou ótima com criança. Olha lá, chorou. Não, 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 deixa, deixa que eu vou, deixa que eu venha com a tia. Vem, irmão, deixa que eu pego essa coisa poupa da tia. Ah, eu tava com a mão na cutícula, Jurema, volta pra cá. Eu não entendo a mania que as pessoas têm de beijar bebê. Pra quê? Um beijo pode transmitir 80 milhões de bactérias. O ser humano é um armazém de protozoários. E isso sem contar com as pessoas que estão com gripe incubada e nem sabem. Não! Ai, desculpa, você tava no caixa. Desculpa aí, tá? Ah, é porque você tava com a mão no dinheiro, que é sujo, né? Você com a mão na cutícula e você sabe onde é que você tava com a mão, né? Muito pequenininha. Nem tomou vacina ainda lá, tá chorando. É a mamada. Isso não é paranoia. É zelo. É cuidado. É higiene. É amor. Estranhou! E de repente, sem explicação, o tempo voa. Escuta aqui, meu filho. Não era pra essa criança estar andando, não? Não. Cada criança tem seu ritmo. Eu tenho meu ritmo, você tem seu ritmo. Sua senhora também tem seu ritmo. Não tem seu ritmo? Então, que não dá pra forçar o ritmo de uma pessoa na mais uma criança. Eu, por exemplo, andei com um ano e meio. E aí? Adorava o colo. Ah!